Guilherme Castelo Branco, de 35 anos, filho único do controverso José Castelo Branco, tem estado no centro da tempestade mediática que envolve o seu pai e a infeliz de Betty Grafstein. Guilherme, que é licenciado em Marketing, aceitou recentemente o desafio de ser comentador social no novo canal da TV. Este papel coloca-o sob os holofotes, uma posição com a qual já está familiarizado, dado o histórico de visibilidade pública da sua família. Betty Grafstein, de 95 anos, permanece internada numa clínica em Nova Iorque após ter saído de Portugal e do casamento com José Castelo Branco, que enfrenta acusações de violência doméstica. Guilherme, observador atento desta situação, mostrou-se firme ao lado do pai. Durante a apresentação do seu novo papel de televisivo, ele foi questionado sobre polémica familiar e respondeu com clareza, 80% do que é falado são meias verdades, portanto, não ligo muito. Mostrou o seu apoio incondicional ao pai, acrescentando três sempre do lado dele para lhe dar um apoio. Mais do que isso, não irei comentar. Filho de uma das figuras mais excêntricas da sociedade portuguesa, Guilherme tem lidado com a atenção da mídia desde jovem. Ele admite que a experiência foi inicialmente difícil, mas que com o tempo aprendeu a relativizar e a focar-se no que considerar essencial. Guilherme enfatizou a importância de manter uma perspectiva saudável sobre os comentários e críticas externas. Família, amigos, trabalho e o resto vou deixando. Pessoas que não me conhecem podem falar o que quiserem, que não me irá afetar a vida pessoal. Garantiu. Esta notícia é do website Flash. Em artigos o link deixamos na descrição do vídeo. Obrigada por assistir!